Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Um novo golpe está sendo aplicado em tapes. Segundo informações da Polícia Civil, o crime é conhecido como golpe da oração. Uma mulher negra de estatura baixa e com uma mancha no pescoço chega até as residências em uma caminhonete Volkswagen branca e oferece uma oração para a família. Ao entrar na residência, ela pede uma camiseta da vítima e objetos como carteira e bolsas. Em seguida, a criminosa enrola os pertences da vítima na camiseta e faz a oração. Por fim, ela pede que os familiares só desenrolem a camiseta após três semanas. Ao menos uma vítima caiu no golpe e registrou ocorrência na delegacia. Ao desenrolar a camiseta, após suspeitar da ação da mulher, os familiares identificaram a falta de pertences, como cartões de crédito. Da conta da vítima foram sacados R$ 3 mil. A Polícia Civil solicita que, caso você veja a suspeita de praticar o golpe ou que tenha sido vítima, procure imediatamente a delegacia de polícia ou entre em contato pelo telefone 3672-1100. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.